Olá, bem-vindo a mais uma edição do Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo conhecer melhor o magistrado, os serviços por ele prestados e também as experiências vivenciadas. Hoje vamos conversar com o desembargador Rubens de Oliveira Cuiabano, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1978, militando como advogado aqui no Estado por 20 anos até o ano de 98. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil por duas vezes e também juiz eleitoral na categoria jurista do Tribunal Regional Eleitoral, também em mandato duplo. Acendeu ao cargo de desembargador pelo quinto constitucional em 15 de outubro de 1998. Desde então, foi vice-presidente e corregidor do TRE de Mato Grosso, presidente do Colégio de Corregidores da Justiça Eleitoral do Brasil, presidente do TRE Estadual, vice-presidente e presidente do Tribunal de Justiça Mato Grossense. Atualmente é presidente da Quarta Câmara de Direito Privado, da segunda turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e da Sessão de Direito Privado. Desembargador Rubens de Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui atendendo o convite do nosso presidente da nossa escola, Desembargador Marcos Machado. Também está aqui conosco o Desembargador, diretor-geral da ESMAGES, Marcos Machado. Muito obrigada pela presença, Desembargador. Obrigado, Fernanda, mais uma vez, a toda a equipe da Comunicação Social. Quero fazer um agradecimento efusivo ao Desembargador Rubens de Oliveira, não só por aceitar participar dessa nossa quarta edição, mas com certeza por já entender a importância do programa, de dialogarmos. E eu quero já de antemão fazer um registro. A minha relação com o Desembargador Rubens de Oliveira vem antes do meu acesso ao tribunal. Por coincidência do destino, embora muitos digam que não há coincidência, abaixo do céu, o Desembargador Rubens, como presidente da OAB, em 1992, me deu posse, ou me firmou o compromisso, como advogado. havia informado em 1991, fiz o exame da OAB em São Paulo, transferi e ele foi o responsável por me otorgar a habilitação para advogar em Mato Grosso. E, 19 anos depois, no ano de 2011, ele, então, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi quem presidiu a escolha do promotor de justiça ou do membro do Ministério Público e me deu posse. Então, eu tenho na minha história as duas grandes ascensões, né, como advogado, inicialmente e agora como desembargador, passei pelas mãos ou pela aprovação do eminente desembargador Rubens de Oliveira. Muito obrigado. Desembargador Rubens, o senhor é o mais antigo desembargador pelo Quinto Constitucional. Este instituto surgiu com a promulgação da Constituição de 1934, permitindo a participação da advocacia no tribunal. Na sua opinião, então, quão diferente a justiça ficou depois dessa permissão, dessa possibilidade, né? Bem, todas as explicações que levaram a Constituição, colocar no seu texto, está no texto constitucional, é assegurada ao advogado, oriundo da ordem, ou ao Ministério Público, uma vaga no Quinto Constitucional. Muito bem. A lógica seria a de que, pelo menos isso é o que é colocado, olha, vai oxigenar a magistratura. Eu, particularmente, acho que é mais. Por quê? Porque, quando a gente esquece oxigenar o tribunal, significa que o tribunal, pode significar que o tribunal estava com falta de ar, sem oxigênio. Não é só isto. Eu acho que é trazer a experiência de todas as forças que compõem, na verdade, o Poder Judiciário fazer justiça. O senhor advogado é dispensado de administração de justiça, assim como o Ministério Público. É, então, que eles também tenham, por ascensão, pelo quinto, assegurada a vaga. Então, esse é o tópico que eu penso dessa forma, acho que isso é importante. E posso dizer hoje, com praticamente 21 anos de exercício aqui no nosso tribunal, que é realmente importante muito mais do que aqueles que são contra o quinto, os que costumeiramente falam contra o quinto, só na época de eleição, depois esquecem que o quinto não é problema, aliás, o quinto é solução. Então, eu penso com clareza o seguinte, é necessário, tenha experiência para dizer de maneira, com algum conhecimento, a lógica do pensamento de cada um, cada um que está no Tribunal de Justiça, nós, em todo o país, tem, é claro, o seu ponto de vista social, o seu ponto de vista religioso, mas ele precisa ter o ponto de vista jurídico que contemple todos os segmentos, e principalmente quem é, são daqueles que fazem justiça. como é que você pode detestar, e a gente nota isso em algum segmento, o advogado, não gosto de advogado, por quê? Ah, eu não gosto de promotor, aí eu vou lá e não gosto de juiz, como é isso? Gosto ou não gosto, a Constituição veio, a nossa Constituição de 88, ela deu uma aprimorada nessa questão do quinto, embora ele tenha havido, desde 34, foi em 88 que se colocou que a escolha passaria pela ordem, não passava, ah, desculpe, não passava pelo, não passava pela ordem até 88, não passava, o tribunal escolhia três nomes e o governador nomeava, em 88, que foi aí que se assegurou, ó, o quinto, o condicional, vai começar passando lá na ordem, então a ordem faz a lista de seis, o tribunal se reduz para três, escolhe três, e o governador nomeia, esse é um avanço da Constituição de 88, bom, a experiência que eu posso dizer é o seguinte, se, no meu ponto de vista, um advogado, eu quero ser desembargador, o Ministério Público, eu quero ser desembargador, ele tem que chegar aqui no tribunal e realmente fazer muito, mas muito, por merecer e muito por honrar a categoria que o trouxe ao tribunal, e esse esforço a gente observa, é claro, é claro, há um esforço maior, não vivi aqui, para ser honesto, uma única vez, eu vi no tribunal, assim, assintosamente, uma atitude contra alguém do quinto, e a vítima não fui nem eu, nem ninguém, que veio da ordem, foi até um, um ilustríssimo, desembargador que já se aposentou, e que era do quinto, e que no momento de uma escolha, para ir para o eleitoral, algum, outro desembargador, ah, mas o quinto já está com tudo, e por isso esse desembargador, não foi, naquele momento, para o tribunal eleitoral, eu ouvi isso, uma vez, fora isso, quando esse argumento, que eu sempre digo, é momentâneo, quando tem eleição de ANB, quando tem eleição, a eleição da ANB, associação de magistrado brasileiro, sempre aparece um candidato, nós temos que, companheiro, não é o quinto, que atrasa a carreira, de ninguém, não é o quinto, que atrasa a carreira, de ninguém, o quinto, cumpre o seu papel profissional, e como diz, a ministra Carmem Lúcia, o quinto está na frente, na Constituição, forma que, acho indispensável, acho que tem que existir o quinto, porque é sempre bom, você conseguir trazer, para dentro do tribunal, o termômetro, do que acontece lá fora, se a gente tem que se demitir, principalmente, com os concursos, para a magistratura, e para as outras carreiras jurídicas, muito difíceis, quem, geralmente, acaba, entrando para o curso, para a magistratura, são muitos jovens, muitas das vezes, muitos jovens, e que não trazem, naquele momento, estão fazendo o concurso, ingressando no Poder Judiciário, a experiência toda, de quem é advogou, aquele, como se costuma dizer, arrumou calo na barriga, no balcão do fórum, este, este, tem, a experiência, da divulgacia, para trazer, é isso, deixo dessa forma. Ainda sobre o quinto, constitucional, a câmara que o senhor preside, é atualmente, uma das mais ecléticas, do Tribunal de Justiça do Estado, pois é formada, por um membro, advindo, da OAB, um do Ministério Público Estadual, e outro, da magistratura. O senhor acredita, que essa composição, dessa maneira, facilita, ou dificulta, o consenso do colegiado, hein? Bem, primeiro que, a nossa, quarta câmara, ela tem essa composição, e cada um, respeitando, claro, o posicionamento, do julgador, cada um, deles, tem o seu próprio, convicção, como poderia ser diferente, mas existe, uma harmonia, e existe, aquilo que eu costumo dizer, sensibilidade, que a essencialidade, uma das coisas essenciais, que eu acho da magistratura, é o julgador, ter sensibilidade, né? Com a sensibilidade, aliado ao conhecimento jurídico, que o que está na lei, me parece, mais fácil, de fazer justiça. Então, eu digo o seguinte, a quarta câmara, tem, eu tenho esse privilégio, de ter a composição, tão heterogênea, né? Um membro, de cada segmento, e ela funciona bem, funciona bem, modesta é pai, ela funciona bem, e, andamos, com a produtividade em dia, pelo menos. Desembargador Marcos, a palavra está com o senhor, por favor. A minha primeira pergunta, envolve a decisão de buscar o tribunal. Quando a vossa excelência, iniciou o processo, de inserção na lista sexta, a vossa excelência, tinha um escritório, que era um dos escritórios, mais renomados do Mato Grosso. uma banca com o eminente advogado, professor, doutor Roberto Tambelino. E o senhor tinha também um histórico político, né? Então, além de advogado, o senhor era um ícone do PDT, né? E tinha aí o partido, praticamente, como uma referência também, na área jurídica. E o senhor, numa profissão bem-sucedida, o senhor busca ou se coloca à disposição da classe para o acesso ao tribunal. Numa carreira que, hoje, reconhecemos, na época, não sei se era tão atrativa, hoje nós podemos dizer que não. Não só, me refiro à remuneração, mas à exigência, ao controle, imposto sobre o juiz, sobre os tribunais. eu queria entender quais as razões que o levaram a deixar uma advocacia de referência, uma advocacia em que posso dizer que já estaria numa estabilidade profissional para concorrer e ter o êxito de, hoje, representar, ser um dos três representantes da UAB no nosso tribunal. Bem, desvarador Marco Machado, de fato, lá por ir do dia de 97, eu já tinha quase que 20 anos de advocacia, era uma banca boa, era um escritório respeitável, respeitado, mas não era apenas isso que poderia, digamos, impedir com que eu imaginasse que eu viesse a me tornar um desembargador. Eu confesso que, logo que fui presidente da UAB pela primeira vez nos anos de 91, jovem, nós tivemos na ordem, naquela ocasião, duas vagas para tribunais. Uma vaga para o Tribunal de Justiça, o tribunal havia ampliado o número de vagas de 11, se não me engano, para 20, e aí o quinto condicional, aliás, do Ministério Público e da Ordem foram contemplados com vagas e, ao mesmo tempo, foi instalado o Tribunal Regional do Trabalho aqui, em Mato Grosso, que também gerou, então, uma vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E eu enfrentei essas duas, porque quem é que preside é a ordem. No momento que tem vaga de tribunal, tem que ter muita fé e muita proteção de Deus, porque é pesado, não é fácil, é pesado. E, ali, então, lá no começo, nós estamos falando de 91, é, 91, tinha, eu julguei essas vagas e eu me recordo que era favorito, teoricamente, à vaga do Tribunal de Justiça, o doutor Roberto Tambelini, que era meu sócio do escritório, naquele momento estava secretário de Justiça do Estado, secretário, é, exatamente, acho que é Justiça, secretário de Justiça, ou de administração, não me recordo, mas acho que é administração, do Estado, e que, no processo em andamento, ele me disse, olha, eu não vou, não, você que sabe, você tem todos os requisitos, não, tem uma dificuldade, resumo, ele resolveu não disputar, e, e ali, a ordem vivia, o, a composição da ordem, ela era formada, na verdade, por 18 eleitos, pelo voto, e seis, advogados, vindos do Instituto de Advogados do Mato Grosso, que, na verdade, tinham prestígio político, eram os veteranos, mas faziam a diferença na hora de você decidir as questões, e aí, um grande exemplo da OAB, e motivador para muitos que depois acabaram vindo para o tribunal, é que ali é um colegiado sem remuneração, portanto, você não pode nem cobrar muito, nem cobrar muito, porque as pessoas estão ali porque querem, porque gostam, e porque querem doar-se. Muito bem, aquela primeira escolha nesses dois, nessas duas vagas que eu me referi, gerou muito problema de ordem até pessoal, inimizados que nunca mais se refizeram, e ali eu percebi uma coisa, desembargador Marcos, a vaidade é um problema dos mais sérios que existem no comportamento humano, e muitos também sem medidas, não conseguem fazer de uma disputa democrática, uma coisa natural, e que a gente tem que aceitar o resultado, e não ficar imputando a este ou aquele a responsabilidade, porque deixou de ser, porque você teria obrigação nisso, então, primeiro ponto, eu sou assim, não me coloque obrigação que eu não assumi, aliás, isso é uma filosofia que eu tenho, onde nós resolvemos isso? Nunca resolvemos, então, não me coloque para fazer essas coisas, eu não aceito, o desembargador Marco Machado sabe disso, como é que eu sou às vezes aqui na nossa corte, de que, não, de onde que saiu isso? Não, não, isso não foi falado, bom, fato é que ali eu aprendi muito, naquela vaga, e quero até dizer que fui sondado já naquela ocasião para que eu discutasse e que eu poderia ser o nomeado, muito bem, eu fiz a seguinte conta, não era minha vontade, nunca tinha me passado pela cabeça isso, e eu tinha sido eleito recentemente presidente da OAB, sei lá, seis meses, um pouco tempo, eu tenho um compromisso aqui, eu preciso concluir isso aqui, porque pensava muitas coisas para a ordem, já lá em 90, posso dizer que avançamos, mas quero dizer também que aquelas duas escolhas lá que deram para o Tribunal de Justiça veio o desembargador Munir Feguri e para o Tribunal do Trabalho o desembargador José Simeone, dois ilustres ex-presidentes da ordem, com uma carreira inteira dedicada à OAB, então, isso me serviu assim para aprender. E depois, já lá para o 97, 98, haveria uma vaga, como de fato houve, pela aposentada do desembargador Salvador, Salvador Pompeo de Barros Filhos, Filho, Salvador Pompeo de Barros Filhos, que também tinha um histórico maravilhoso dentro da OAB, inclusive no Conselho Federal, quando funcionava no Rio de Janeiro, o Conselho Federal. foi um respeitado, todo querido, e, bom, tem-se a vaga da OAB, Naquele momento, vamos fazer a conta ao inverso, quantos querem disputar o desembargo? Bastante, várias pessoas. E aí, volta aquela pergunta, você não pode olhar para você, um minutinho, olha, vamos olhar aqui no espelho, por que não eu? Não, mas, espera aí, mas você está com o escritório arrumado, mas a questão não é necessariamente a questão econômica, é a questão daquela oportunidade, eu achava que eu tinha o que dar, o que oferecer, se fosse o escolhido, e aí, graças a Deus, graças a Deus mesmo, eu estou aqui, e com muito orgulho, já passei, isso aí, aí é o, sem força modesta, por todos os cargos de comando do Poder Judiciário, exceto de corredor, porque a gente não pode, legalmente, ser, só pode ser duas vezes, uma vez, ou corredor, ou vice, e presidente, e se você for presidente diretamente, também você não pode ocupar as outras duas vagas, essa aí está, é na Lomã, mas, ocupei, fui no eleitoral, fui vice-presidente, corredor, fui presidente do eleitoral, já fui aqui vice-presidente, e depois presidente, ou seja, eu me sinto realizado, é o que é mais importante, me sinto realizado, e fico aqui tentando não assumir mais compromissos, por quê? Porque eu quero cuidar da minha quarta câmara, quero cuidar da produtividade, daquilo que eu falo, né, e é isso, demagador Marco Martins, respondendo objetivamente, a questão é a seguinte, eu já tinha 20 anos de advogacia, já tinha sido presidente, era presidente pela segunda vez da ordem, passei pela eleitoral, que também é uma outra escola, quando você passa para o eleitoral, o servidor Marco sabe do que eu estou falando, é outro, é colegiado, é colegiado com poder de decisão, né, isso, isso mexe com a gente, aí você, bom, eu cheguei a essa conclusão, eu me fiz essa pergunta, por que não eu? Há viabilidade cultural, jurídica, política, sim, então vamos disputar, e aqui estou. O ministro Lewandowski, em 2014, afirmou que é preciso combater críticas contra juízes do quinto constitucional, segundo ele, abre aspas, é impertinente o argumento de quem manifesta perplexidade pelo fato de o advogado ser subitamente transmutado em juiz, como se isso fosse inaceitável, fecha aspas. Então, aproveito para perguntar, quando o advogado ascende ao tribunal, ele rompe vínculos com a casa de onde ele se originou, quão fácil ou quão difícil é essa transformação, essa nova fase que lhe passa a viver, desembargador? Essa pergunta é muito pertinente e eu tenho certeza que vou responder em nome de muitos, não, de muitos que estão na magistratura brasileira pelo quinto. primeiro, obviamente, que cada um tem que ter um senso mínimo de que ele pode ser capaz de ser um desembargador. Se vai ser muito bom, bom ou ruim, isso é uma outra história, mas todos nós nascemos com um senso crítico. Então, não podemos atropelar muito esse senso crítico, essa é uma questão que a gente tem que compreender. A questão de ser desembargador, fazer parte de um tribunal como o nosso, que mais de 150 anos, é um tipo de orgulho para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Você vai conviver com pessoas gabaritadas, com julgadores brilhantes, você vai conhecer os problemas de por que que nós, poderes de cidadania, são tão combatidos, tão criticados, como se nós tivéssemos uma varinha mágica para fazer justiça. Nós somos seres humanos e passamos as mesmas dificuldades que todo e qualquer ser humano tem. Só que você tem que ter o seguinte, você vai decidir. E se você vai decidir, você tem que ter algumas coisas no seu comportamento que pode alguma pessoa dizer, mas ele mudou muito. Não é a questão de que mudou muito. Mas você não vai poder ficar mais brigando na rua todo dia, discutindo, criando caso, você passa a ser uma pessoa observada e, na maioria das vezes, para servir de exemplo. Porque, na magistratura, o ataque, ele é uma coisa interessante. O sujeito, o primo do primo do primo do primo do juiz, tem um problema, briga com o vizinho, e aí dá polícia, dá beose, o que que sai publicado? Primo do juiz bateu no vizinho. É ou não é? Então, a gente tem que se dar uma controlada no que falamos, publicamente, muda um pouco. Um pouco. É que vai mudar tudo. Porque a sua personalidade está montada, a sua cabeça está feita, o que você pensa, o que você acha, está na sua mente há muitos anos. A educação que você recebeu de criança não vai mudar depois que você virou desvergador. A diferença é essa. Bom, voltando então à questão do que disse Médico Lewandowski. Porque ele sabe a irritação que a Iole que o Médico Lewandowski era um desembargador de São Paulo pelo quinto. E ele foi ao Supremo Tribunal Federal. As pessoas, o mundo, são a maioria esmagadora, não sabe como é que se escolhe um ministro do Supremo. que não tem nada a ver com o quinto constitucional. Tem nada a ver com o ministro do Supremo. A literatura diz que no Brasil até um médico já foi ministro do Supremo. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Guardião da Constituição, a composição dele não tem nada, absolutamente nada a ver com quinto constitucional. Claro que muitos dos seus integrantes vêm da magistratura de carreira ou do quinto porque fazem parte do mundo jurídico, são conhecidos, são serviços relevantes e lembrados e, por sua vez, designados. Bom, quando você vai falar de quinto com os tribunais, regionais federais, os tribunais de justiça dos estados, o o SDJ, aí sim, aí nós temos que tratar da composição com jogadores oriundos da magistratura e do Ministério Público. Ponto. Isto é. Agora, me parece que esta posteriza, que não tem nenhum sentido, uma bobagem, vem de um outro aspecto, que é o aspecto um pouco mais político no bom sentido, com o que se comporta esses membros oriundos do que nós chamamos de quinto constitucional. eles conseguem, meu ponto de vista, conseguem falar mais facilmente, não que os outros não saibam, sabem, tem maravilhosos membros de tribunais, ou de um da magistratura, a sua grande esmagadora maioria, espetacular, gente que sabe tocar a coisa, gente que sabe fazer funcionar, mas, mudando um pouquinho, mas dentro da resposta quer dizer o seguinte, me parece que tudo isso que fala contra o quinto decorre de um problema de gestão que acontece no Poder Judiciário. Para mim, a essência está nisso aí, a questão da gestão que é o que me fez. Quando vim para o tribunal, eu pensava o que eu deveria fazer, e quando eu cheguei a ter presidente do tribunal, eu tentei fazer exatamente aquilo que eu pensava, priorizando o que eu quero que funcione, que falem bem do Poder Judiciário. Quem precisa falar bem do Poder Judiciário? A rigor. Quem recebe a prestação jurisdicional. Isso que é importante. E aí, parece, que há uma facilidade um pouco maior de se expressar nesses momentos quando o traquejo que veio lá por conta da carreira de advogado ou do Ministério Público, etc, 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 de falar e ser compreendido. Acho que esta é a essência. Porque, ficar preocupado porque o quinto toma vaga de quem fez concurso, de quem fez concurso, o Ministério Público fez concurso para ingressar. E, nós temos, nós temos três oriundos do Ministério Público também e três oriundos da advogacia. Então, para mim, essa questão sempre responde o seguinte, vamos falar de gestão. E aí, nós resolvemos. Acho que dá para começar a discutir quinto. Desembargador Marcos Machado, fique à vontade, por favor. Comandador Rubens, nessa linha que a Fernanda iniciou, de críticas, que a Vossa Excelência inclusive reconhece, dá exemplos que são reais, não são imaginários. Vossa Excelência tem filhos advogados. Como é que, já ingressando nesse campo da intimidade, que é uma proposta desse programa, como é que é conviver com os filhos, e eu acredito que não haja dúvida disso, que entre uma situação e outra apresentam, expõem críticas a esse ou aquele maestrado, ou a esta ou aquela decisão, ou até o próprio funcionamento do tribunal. Como que o pai desembargador responde a isso? Se é que eu estou certo em acreditar que isso aconteça na sua vida cotidiana de relacionamento com seus filhos advogados? Bem, eu tenho três filhos, todos advogados, todos estudaram na Universidade Federal de Mato Grosso, e tenho mais uma sobrinha, duas, duas, mais ou mais cinco ou seis pessoas que seguiram o estudo do direito. Alguns advogam, outros concluíram o curso, mas exercem outras atribuições, e que, no que me diz respeito, eu digo o seguinte, eu tenho um filho que é momentaneamente conselheiro da UAB de Mato Grosso, e ele me cobra, me pergunta, as coisas que, para o advogado, para o advogado, tem situações que nós, do Poder de Zero, derrubamos um pouco mais de tempo para responder. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando alguém sofre um ataque na magistratura, e ele já está de venda, onde vier, nós temos, assim, um tempo maior para colocarmos a defesa desse magistrado que foi ofendido, foi atacado. A ordem advogacia, ela é mais ágil nesse campo. Você poderia dizer, mas olha, é diferente, porque lá eles vão defender estejam o advogado certo ou errado. Não. É questão de ponto de vista para a resposta rápida. Por quê? O que acontece? Se um magistrado é ofendido, quando vier a resposta quer do tribunal, quer da nossa associação, se ela vier dez dias depois, já era para ter ficado queda. Então, também, é um aspecto que eu sempre coloco para todos os colegas aqui do tribunal e para os colegas que dirigem a AMAN. Não só os de hoje, hoje sempre. Se eu falei, só, essas coisas, a gente tem que responder rapidamente. Porque se for para responder daqui dez dias, olha, já não quero mais nem que você lembre desse assunto. O que nós vamos estar discutindo aqui? Então, mas, como eu tenho filho que é conselheiro da hora, quer dizer, a vigilância é dupla. Às vezes, eu sou questionado. por que que abre, por que que fecha a pandemia? Quantos problemas isso tem gerado? Você acaba de reabrir o prazo e muda o número de internações de UTI que altera aquele quadro que é observado para, se tiver com 70% de ocupação de UTI, você pode funcionar no sistema atual. Mas, se tiver com 90%, você já tem que brecar. Isso aí é nesse campo, eu sou cobrado. Cobrado não é bom sentido. Mas, escuta, por que que vocês não fizeram isso, não fizeram aquilo? Como qualquer ser humano faz, principalmente se tiver intimidade de pai e filho para poder conversar o que achar que é necessário. Tranquilamente, eu não vejo problema nenhum que me aborreça por causa dessa relação. Ao contrário. Às vezes, eu fico sabendo de que está mal uma situação no Poder Judiciário, e etc. Até primeiro que os outros. E eu repasso. Ó, presidente, presidente, nós estamos com problema, nós estamos, tem um juiz só numa comarca, tem, sei lá, está sem juiz na comarca, e etc. Essas coisas, a gente procura sempre no interesse de quem? Do Judicionado. Que é o que vai, o que vai receber a prestação judicional, que eu sempre espero seja a mais cera impossível. Falando em tecnologia, em celeridade, desembargador, o senhor, quando foi presidente do TJ, deu início à implantação do PJE, que culminou na conversão dos processos físicos da Justiça Estadual em processos eletrônicos. Situação que se mostrou fundamental durante essa pandemia que a gente ainda vive, né? Em 2020, a Câmara, que o senhor preside, foi a primeira a fazer a sessão de julgamento por videoconferência. por essas experiências e tantas outras, então, nós podemos afirmar que o senhor é adepto da justiça eletrônica, tecnológica, que traz, entre outras vantagens, economia, celeridade, eficiência jurisdicional e, por consequência, a satisfação do cidadão, né? Mas, ao mesmo tempo, o senhor acredita que os juízes e servidores não ficaram mais, digamos, sobrecarregados com essa forma de trabalhar? Quando eu cheguei à presidência do Tribunal de Justiça, o PJ, a conta era a seguinte, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, eles já tinham o embrião do PJE, mais do que embrião, já tinha nascido o PJE para eles, né? Muito mais adiantado. E eu fui entender, qual era a lógica disso? A lógica era a seguinte, eles tinham cada um, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, orçamento destacado no orçamento da União. Com essa, com essa lógica, tendo recursos e tendo leitura, tendo visão, eles correram atrás e foram e desenvolveram. Cheguei aqui ao Tribunal, coisas assim. Nós tínhamos uma oficina aqui no Tribunal, nós tínhamos uma oficina aqui no Tribunal que era a colaboração do Poder Judiciário com o CNJ, uma equipe aqui também ajudando a se envolver em alguma coisa com o CNJ. Só que ninguém que eu me recorde da direção do Tribunal ou do quadro de TI, alguma coisa assim, se inteirava com isso. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, na primeira discussão sobre o PJR que eu fui a Brasília logo que tomei posse, eu compreendi o seguinte, o CNJ tinha uma preocupação porque cada Tribunal de Justiça, cada Tribunal Regional Federal procurava desenvolver projetos visando a criação daquilo que seria o PJR. Todo mundo queria que funcionasse dentro da área de TI, dentro da questão da informática, olha, eu preciso que meus processos tramitem aqui. E todos os mais ricos, os que não tinham recursos, gastavam muito dinheiro para isso. Era uma constatação. Aqui a gente tinha, nosso Estado tinha até um determinado avanço nessa área. Mas eu concluí porque ouvi, concluí porque ouvi, que era o seguinte, não dava para ficar cada Estado, cada Tribunal Estadual gastando fortuna para desenvolver programas e que, cujo retorno não era aquela necessidade. Eu me recordo que já naquela época tinha Paraná, tinha alguma coisa, Ceará, tinha também um programa já bem adiantado e que eu recordo desses aí. Bom, então, eu disse o seguinte para a minha equipe que foi da TI, 15º dia de gestão, todos com aquela, como diz o outro, com o Benz, bem caído contra a PJE. Não, por que isso? Disse para um deles, se você quer trabalhar comigo, vou te dar cinco dias para você mudar de opinião sobre a PJE. E vamos correr atrás disso. E corremos. Corremos. ao final da minha gestão, nós conseguimos já, não Mato Grosso, não Rubens, a união dentro do CNJ. Criarmos um organismo que congregava todos os tribunais regionais, todos os tribunais de justiça. Passamos a ter alguma influência, voz, dentro das discussões de PJE do CNJ. E, é claro, puxando toda a sardinha é possível para o nosso lado. Eu agi de uma forma que fosse irreversível, mas não porque eu achava bonito ou feio. É porque o caminho era esse. Nós tínhamos que entrar ou viríamos para trás. Mais ainda. E isso demorou, não foi tão simples, simples, praticamente teve que sair do zero. Hoje, com todos os problemas e de vez em quando a gente tem esses problemas. Vamos pensar, imagina o que seria o Poder Judiciário de Mato Grosso, principalmente, se nós não tivéssemos o PJE, tivéssemos com processos físicos. Pandemia de 19 de março do ano passado, acho que fechou, no recorde, bem quando foi, eu acho que é isso. Até hoje, seria tudo parado. Tudo parado. Bom, agora respondendo, deu mais serviço? Deu mais trabalho ficar em casa? Bom, vamos pensar. Todo mundo sonhava com o tal do teletrabalho. Todo mundo sonhava. O recorde diz, ah, mas que bom seria se todos nós, servidores e magistrados pudéssemos ficar em casa. Ótimo. Surgiu a oportunidade de ficarmos em casa. E nós começamos a descobrir que, primeiro, PJE não tem hora. PJE não tem hora. PJE, você acordou quatro horas da manhã, fez a sua oração, e vai pegar o quê? Vai pegar o PJE, vai revisar todos os seus votos, vai assinar tudo que você precisa assinar. você não vai acordar todo mundo, mas você vai fazer isso. De alguma forma, o servidor também vai acordar, ao invés de todo mundo ficar inteiro em rede social, a rede social passou a ser para nós o PJE. e isto gera um cansaço, realmente. Porque perde horário, os nossos gabinetes têm horário de funcionamento, mas em casa não tem horário de funcionamento. Então, o assessor minuta lá, no espaço, qualquer coisa, ele coloca para análise do desembargador, do julgador, na hora que ele apronta. Ele não vai esperar. Bom, amanhã eu vou esperar às nove horas da manhã, eu vou colocar isso aqui. Da mesma forma, o juiz, o desembargador, ele está com a decisão pronta, ele vai esperar o horário do expediente, ele vai... Isso acabou. Isso acabou. Aplica, quanto antes você publica, a decisão já é feita, pronto. Então, há, não sei como, aí vamos ter que ver os nossos psicólogos, psiquiátricos, médicos, e etc. Como é que isso vai ficar para equilibrar o dia que nós voltamos para o normal? O normal que eu digo é aquele sistema antigo, presencial, que é o que essa parte realmente eu considero prejudicada pela falta de humanização que isso provoca. Como se vê, você não se encontra ao vivo, mas é o que pode ser feito nesse momento. e vai chegar o momento que eu imagino que vão ter encrenca, né? Ah, mas eu estou trabalhando 24 horas por dia e eu vou querer meus direitos trabalhistas, não sei, não sei, não é o caso nosso, mas deve acontecer para alguns segmentos aí, não sei. Mas é o que pode ser feito, como é que vai fazer? Imagina a gente sem poder decidir, sem poder julgar. Ainda sobre a justiça tecnológica, digital, muitos processos trazem causas repetidas, mas com personagens diferentes. De um tempo para cá, a tecnologia permite, por exemplo, que os julgamentos possam ser feitos em bloco por semelhança de matéria, o que agiliza a resolução da causa e a entrega da prestação jurisdicional. Em sua opinião, essa forma de julgar é positiva ou ela acaba propiciando, favorecendo alguns erros judiciários, hein? Bem, primeiro, eu tenho que considerar o seguinte, para que eu possa fazer o julgamento de uma madeira, digamos, semelhante, desde que o tema seja o mesmo, eu tenho que seguir, no caso, um recurso repetitivo da STJ, ou uma súmula. Portanto, essa matéria já tem que estar, digamos assim, pronta para permitir que de uma aspas, canetada só, você decida muitos processos. Então, como toda decisão, ela pode estar conter erro. pode, mas eu digo o seguinte, seguramente, é muito mais, mas muito mais produtivo e correto que a gente julgue o que é, digamos assim, o feijão com arroz, não inventa de querer fazer uma bacalhuada. então, vamos julgar como feijão com arroz, vamos fazer justiça e fazer que essa decisão seja cumprida, seja dar efetividade à decisão. Essa é uma coisa muito importante, eu acho muito salutar, e não me preocupo com eventual, ah, mas errou, não era bem assim, etc, 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 porque a preocupação que me parece, mas se você errar em mil processos, são mil astras injustiças ou alguma coisa, ninguém erra, vai errar em uma quantia, por quê? Porque nós temos que seguir o que decide, porque o STJ é o Supremo, para esse tipo de decisão, o resto, quer dizer, é menos que feijão com arroz. Desembargador Marcos Machado, último questionamento, por favor. Olha, eu, é uma das entrevistas, uma oportunidade que a gente gostaria que pudéssemos dobrar o tempo, meu desembargador, porque irão ficar algumas perguntas, mas eu quero colocar uma questão da sua personalidade, das suas características, que uma não depõe em relação à outra, mas apenas é o sentido que eu quero colocar. a Boa Silência é um estrategista e demonstrou isso não só quando presidiu o tribunal, mas antes mesmo. A Boa Silência acaba até de comentar como foi o processo de acesso ao tribunal, foi toda uma articulação, um trabalho que veio de anos, de experiência, de contatos, como também presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente sabe que não é algo simples, com tantos interesses, com tantas vertentes. ao lado disso, a Boa Silência é um homem transparente, embora saiba o momento de colocar o tema e as próprias verdades, mas a Boa Silência sempre foi uma pessoa que no momento que precisava ser dito não mede palavras, não tem dificuldade nenhuma de olhar nos olhos e estabelecer e estabelecer as suas acertinhas. Uma das questões que eu coloco aqui é sobre a transparência do judiciário. A Boa Silência teve a coragem, eu acredito, que foi até além da interpretação que o Conselho Nacional de Justiça quis dar em relação ao que ganha o juiz, ao que percebe o juiz. e eu quero mais uma vez recordar que eu fui um dos que coloquei algumas ressalvas, algumas ponderações quando Vossa Excelência mandou abrir os nossos orelites. E não por receio, obviamente, nós temos que ter clareza de que nós somos agentes públicos, nós temos que dar publicidade nos nossos atos, especialmente daquilo que nós temos como obrigação e por conta dessa obrigação recebemos. Mas a minha preocupação naquela época e acabou se concretizando é que ninguém interpreta corretamente como o juiz recebe, os vencimentos líquidos, verbas embalizatórias, às vezes acúmulos de férias, acúmulos de juros e, por vezes, ao longo do momento em que o Vossa Excelência instituiu, agora nós já temos diversas matérias distorcidas. porque pega o vencimento do juiz ao final do ano daquilo que, inclusive, eram verbas anteriores. Eu, como integrante da carreira do Ministério, o povo nem percebo. Eu sou, digamos assim, o que menos recebe. Eu não estaria aqui reclamando do que foi divulgado, identificado em meu nome. Absolutamente, eu não tenho nada a dever e muito menos a esconder. mas é algo desagradável, porque se coloca, e eu vejo, já vi, porque nós temos relações na nossa atividade de pesquisa, na nossa atividade de fortalecimento do controle das políticas sobre drogas. Então, é crítica de delegado, é crítica de policial, é em cima, digamos, daquilo que aparece. O desembargador recebeu mais de 100 mil reais no mês tal, quando, na verdade, não corresponde. A minha pergunta, desembargador, é óbvio que nós não podemos retroceder, mas a vossa excelência não acredita que o tribunal, ao disponibilizar, não deveria estabelecer racionalmente alguns critérios de informação ou de explicação do porquê que está eventualmente pagando aquilo, porque é um mecanismo de autodefesa, sim, mas é uma informação que, se nós não fizermos, nós estaremos eternamente sujeitos a essa especulação, e vou dizer algo, tem muita maldade também, porque não é só o servidor público que faz a crítica igual ao judiciário, e eu estou me relacionando aqui com familiares, e familiares no final do ano vem me cumprimentar, o Marco, você podia fazer o Natal para nós, porque pelo que você recebeu, então é constrangedor, eu já tive algumas situações em família, eu gostaria de saber se a excelência faria exatamente o que fez, ou teria alguns critérios, e na pior das hipóteses, recomenda que o tribunal não revê, não é isso que eu quero dizer, mas estabeleça critérios ou esclarecimentos ou um padrão de informação para que nós não estejamos mais sujeitos a essa situação vivenciada na mídia, ou através da mídia, a legalidade ela existe, a publicidade não acha que tem que mudar nada não, por quê? Porque quando não era aberto, era pior, eu lembro que quando nós abrimos a folha no site, três meses, olha, ganhou, depois esfriou, antes, era todos os dias, e principalmente, por quê? Porque a ausência de recurso para poder atender a todos, fazia que se ao tribunal atendesse um servidor ou um magistrado, alguém se encarregava de ir na imprensa e dizer, olha, pagou para fulano mais do que para os outros, aí você estava pegando, restricando fósforo na gasolina, então, olha que situação, há mais de nove anos nós não temos uma greve, teve um probleminha aqui, outro ali, greve, nunca mais tivemos, mas que a transparência ajuda, as pessoas têm que saber também que dentro do Poder Judiciário de Mato Grosso há uma divisão de contas em que você paga X para o magistrado, para a magistratura de modo geral, e você tem que atender um X para os servidores, há uma regra, vou ficar explicando aqui, mas é uma regra que é observada, então, pela transparência, eu acho que não tem que mexer nada não. Desembargador Rubens, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando, dividindo a sua opinião com os nossos internautas, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, eu peço então que o senhor faça as suas considerações finais. Bem, é claro que a iniciativa é maravilhosa, a gente poder conversar com calma, com tranquilidade, daria para conversar, se formos entrar nos causos, aí vai, sei lá, fica aqui um tempão, mas eu quero dizer assim, então, parabéns, entes, ao desembargador Marcos, à desembargadora Helena, Maria, e que, o desembargador Marcos sabe, eu sempre disse para ele, que a escola, ela é muito gigante, muito gigante, ela tem muito o que fazer, eu lamento pandemia, eu lamento pandemia, porque a escola até é fator da aglutinação, é fator da aglutinação, né, juntados magistrados, de, agora os cursos são todos à distância, eu não sei bem, como é que funciona isso, mas eu quero dizer isso, acho que a escola está no caminho absolutamente correto, e esse programa é um, um exemplo de, as pessoas conhecerem os seus desembargadores, né, amanhã nós vamos chegar com esse programa, com certeza, nos magistrados também, dos juízes de, de, de direito, né, na certa, um dia ou outro, nós vamos entrevistar, né, contos, imagine esses juízes, contos de história, que eles têm para nos dizer, mas essa história não é para ficar entre nós, a sociedade tem que saber que nós somos pessoas iguais a eles, não tem diferença, então, é, eu os parabéns, realmente, para mim, é motivo de satisfação falar aqui, e sempre dizer o seguinte, minha ótica geral da Conexão, poder judiciar o gestão, não sei a gestão, poder judiciar, tem seus problemas, tem seus problemas, todo mundo tem o problema, mas, é, se nós quisermos ter o respeito, a, o bem-querer de todos, nós temos que dar exemplo, e o nosso exemplo chama-se decidir, e, decisões que sejam, que se efetivem, né, essa é a preocupação que nós temos que ter, tendo, sabendo que temos que, tá bom não, precisamos forçar muito mais, vamos fazer isso, ah, mas qual é o limite, eu também não sei qual é o limite, né, eu, na minha parte, procuro fazer o máximo, sei, muitos, a maioria, se mata de fazer as coisas, né, mas, ainda precisamos fazer mais, nós temos que estar com o espírito elevado, temos que estar motivados, né, cada um tem um jeito de motivar, nós temos que estar motivados, fora que, olha, a vida no poder do céu, seja uma vida alegre, não a vida sisuda, daquela que, às vezes, a gente é obrigado a ter, porque, não pode sair dando chá, para todo mundo na rua, mais uma vida feliz, isso que eu entendo, a gente tem que ser feliz, e feliz, para mim, é que os outros sejam felizes, e que você possa ver, essa felicidade, é isso, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Desembargador Marcos, obrigada também pela participação, pela contribuição aqui conosco, peço que o senhor se despeça também, por favor. Olha, Fernando, eu acho que, foi um, muito prazerosa, essa oportunidade, eu só tenho também a agradecer, e dizer ao desembargador, o mesmo que, aprendendo com vossa excelência, desde 1992, né, com início à advocacia, ou seja, há quase 30 anos, e eu espero que, a exemplo do que se pretende, na atividade da magistratura, continuar aprendendo, ou seja, uma capacitação, continuada, ao seu lado. Deus nos abençoe. Que assim seja. Equipe técnica, mais uma vez, muito obrigada pelo apoio, e encerramos aqui, mais um programa, por dentro da magistratura. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.